Corro pra várias pessoas. Não tem aonde. Não tem nenhum. Aonde pedir. Todas as... Pedindo ao AB, né? Que é uma entidade forte e séria. Doutora, foi interessante que nós fizemos o abaixo-assinado e um rapaz estava ajudando a gente. E ele sempre é parado, né? Porque, assim, alguns policiais. E tinha uns policiais no bairro e perguntou o que ele estava fazendo. A gente não ia... Aí ele disse, mostrou pra eles que era o AB. Aí ele falou, o AB tem muito poder. Tá vendo? São reconhecidos, né? Pela polícia. Que alegria, né? Aí ele falou, se a OAB não resolver, ninguém mais resolve o problema do tempo. Nossa, que legal. Bom, é bem conceituado, né? Torcemos aqui pra que a OAB, então, nos dê esse suporte. Porque ela fez o abaixo-assinado, olha. Colheu muita assinatura. Ela me disse, inclusive, que ela tem mais... Olha, são muitas assinaturas nesse abaixo-assinado que ela levou pra OAB. E nesse momento em que ela colhe o abaixo-assinado, ela ouviu de um policial. Bom, se a senhora vai pedir pra OAB, vamos ter alguma mudança aqui. Porque a OAB... A senhora está feliz, que ela levou. Com esperança. Ou seja, esperança na OAB, né? Eu fico muito honrada de fazer parte do quadro da OAB, e eu acredito que vocês também. Com certeza. Porque realmente nós fazemos parte de uma instituição séria e que tem que estar do lado da sociedade sempre, independente de qualquer situação. Então, vamos aguardar.